Som, agulha, melancia, queimbra, bola todo instante Tipo um cinturinho aqui na rua, um bombom GG gigante Som, agulha, melancia, queimbra, bola todo instante A velocidade sim, decinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade sim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A velocidade 100 Para com isso Mais uma vez Mulher melancia no quadro, quem é de quem? Sou a mulher melancia Tipo cinturinha, pina, um bobo, zezé gigante Sou a mulher melancia, pina, bola, cor do estante Tipo cinturinha, pina, um bobo, zezé gigante Sou a mulher melancia, pina, bola, cor do estante A velocidade 5, eu semei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A velocidade 100 Mais um, mantém. Mulher melancia no palco do nosso programa, essa é a Andressa Soares. Música Mostra pra gente, por favor, mostra pra gente, por gentileza. Você tem... Ah, eu? Lógico. Você tem uma cinturinha e o popozão. Aí, só de dar uma mexidinha, olha o efeito que causa, olha lá, olha lá. E foi exatamente... Antes de você ir embora, você precisa dar uma dançadinha nessa música, que a plateia tá cantando. Tá tarada, tá tarada. Aqui no coração, no coração, no coração. Mulher melancia. Quem gostou, pode levantar e bater palma aqui. Gostei, Gui. Tchau, tchau, tchau.